Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e hoje eu vou estar compartilhando com vocês essa caixa que eu fiz toda em tecido, por dentro e por fora. Cada detalhe vocês vão poder ver agora no vídeo, olha, super explicativo, onde eu mostro tudo conforme eu fiz. Então fiquem ligados aí no vídeo e não esqueçam de deixar o seu like aqui para o nosso canal, tá bom? Obrigada pessoal, vamos para o vídeo! Bom, então vamos começar agora a revestir aqui a nossa caixa, vamos começar primeiro pela parte de baixo, tá bom? Peguem a cola branca de vocês, espalhem bem aqui, de fora a fora. Lembrando que o meu tecido ele já foi, tá? Já passei a termolina, deixei ele secar, né? No varal certinho, depois eu passei ele, precisa sim, viu pessoal? Passar ao ferro para o tecido ficar certinho, retinho, tá? E o pessoal tem me perguntado também qual é a numeração desse pincel que eu utilizo para espalhar a cola. Gente, é o pincel da Tigre número 16, ok? Para vocês que têm perguntado aí, ó, fica aí a dica aí do pincel. Então, ó, passei tudo, né? Deixa eu pegar aqui o meu tecido. O meu tecido já foi, ó, já passei a termolina, já acertei um lado aqui, olha, de fora a fora. Agora, então, agora nós vamos vir e colar aqui, já mostro aqui para vocês. Vocês vão perceber que essa aqui eu não fiz o fundo branco, tá? A caixa não está branquinha. Mas por que ela não está branca? Porque já é um MDF escuro. MDF escuro não, gente, desculpa. O tecido, ele é meio escuro. Então, não há a necessidade de fazer um fundo branco. Porque se fizer um fundo branco, vai ser desnecessário. Porque não vai fazer diferença uma vez que o nosso tecido, ele é escuro. Ele é um rosê escuro, né? Então, não precisa. Bom, colei. Aqui, olha, como vocês podem ver. Deixei um espaço aqui, mais ou menos de quase uns centímetros. Colei aqui, ó, enviasado. Cortei enviasado. Acerto desse lado e desse outro lado aqui também enviasado. E agora eu passo aqui a mão para baixo. Vou cortar esse excesso aqui. Ó. Tá? Nós temos que cortar. Deixa eu pegar meu tesouro aqui. Vamos acertar. Pronto. Feito isso, dei uma apertada. Né? E nós vamos fazer a mesma coisa deste lado e desse lado aqui. Pronto. Já fiz aqui tanto esse lado como esse aqui, tá? Fiz da mesma maneira que eu ensinei o primeiro lado para vocês. E agora vou estar aqui fazendo esse outro lado aqui juntamente com vocês. Não filmei todos os outros lados, por quê? Nesse mesmo vídeo eu quero fazer a caixa inteira. Então, para o vídeo não ficar tão longo assim, eu já fiz as outras duas partes. E agora vocês vão acompanhar essa aqui, tá? Completa. Bom, já passei aqui, aqui no fundo também, tá bom? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar, né? O tecido com tecido aqui, ó. Desse jeito. Vou ter que erguer um pouquinho, gente, assim. Se não, eu não consigo acertar direito. Vai passando a mão, assim. Acertando. Para que ele venha colar todo por igual. A mesma coisa vocês vão fazer, ó. Vai cortar chanfrado aqui, tá bom? Cortei demais, vou dar uma puxadinha. Se não fica feio. Seguro. Eu vou cortar chanfrado aqui também. Pronto. Pronto. Agora nós vamos também, ó, puxar o tecido para cá, tá? Para acertar, para ele ficar bem acabadinho. E vamos cortar também este excesso que está aqui, ó. Ok? Corta bem rente. Usa o próprio MDF como base. Ó. Corta bem bonito. Bem rente. Aperta. Eu aperto com a unha mesmo, ou com o dedo. Depois de ter apertado, nós vamos passar um pouco de cola aqui. Para quê? Para o tecido colar mesmo um no outro. Aqui, ó. Certinho? Bom, agora nós vamos fazer aquele processo que vocês já conhecem. Vocês que acompanham aqui o nosso canal da Rara Lembranças, já viram outros vídeos, ao qual eu ensino, revestir, né? A caixa, a tampa. Então, é o mesmo processo. Para você que está chegando agora no canal e que ainda não viu, dê uma olhadinha aí nos nossos outros vídeos. Mas é a mesma maneira, a mesma técnica aqui de se fazer essa parte aqui, ó. A mesma coisa. Cortei reto. Agora, eu vou acertar junto do MDF aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Aqui fica rente. E aqui eu corto esse excesso desta maneira. A mesma coisa eu vou fazer aqui deste outro lado. Ó, corto. Acho que minha mão está um pouco na frente, mas eu vou cortar e já mostro para vocês. Mesma coisa, ó. Rente e corta. Agora, desce. Ó, esse excesso, ele precisa ser cortado. Marque assim, como eu marquei, com a tesoura mesmo, ou com uma espátula, com aquilo que vocês tiverem aí e que seja a preferência de vocês, ok? Não tem uma regra para isso. Ó, pronto. Agora sim, tá rentinho. Nós vamos fazer isso em todos os outros lados para depois iniciarmos a colagem. Pronto, já cortei aqui os quatro lados, tá bom? Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos passar a cola nessa parte interna aqui da caixa. Gente, mais uma vez, lembrando, eu não fiz esse fundo branco na caixa, deixando ela toda branquinha, porque esse tecido aqui que nós estamos hoje trabalhando, revestindo essa caixa, ele é um rosa, um rosa antigo. Ele é um tom mais escuro. Então, não precisa passar, fazer um fundo branco na caixa. Agora, digamos que você aí vai fazer um modelo parecido ou igual a esse, e o seu tecido, ele é escuro. Escuro não, é claro. Nesse caso, sim, vocês precisam estar fazendo um fundo branco na caixa de vocês. Quer seja por pincel, rolinho, pistola pulverizadora, enfim. O que vocês tiverem em mãos, vocês podem, sim, utilizar para fazer o fundo da caixa e deixá-la branquinha, caso o tecido seja claro, ok? Pronto. Aqui eu passei já em dois lados, para ir adiantando o nosso trabalho. Mas agora eu vou voltar aqui neste lado, e vou colar aqui primeiro, né? Então, puxa sempre bem, para não dar barriga desse lado aqui, nem do outro, na verdade. Depois disso, pegue uma espátula, uma régua, algo da preferência de vocês, para quê? Para poder empurrar o tecido lá para dentro, talvez fique um pouquinho escuro, né? Porque aqui para dentro, para mostrar dentro da caixa, já é um pouquinho mais difícil, né, gente? Mas olha, já dá para vocês terem uma noção de como é para fazer, ok? Então, tendo a certeza que está bem retinho, nós vamos agora virar, passo um pouquinho de cola aqui, e vamos fazer a mesma coisa deste lado, porque nós já deixamos estes dois lados com cola, correto? Então, ó, empurre bem, não deixe a barriga de jeito nenhum, porque senão fica feio. Mesma coisa. Vamos empurrar agora com a régua, perfeito? Acabando aqui essa parte, nós vamos fazer a mesma coisa nas outras duas, passar a cola. Digamos que na hora que você está passando a cola, você demora um pouco mais para passar a cola, então, faz assim, faz um lado primeiro, depois faz o outro. Aqui eu já fiz os dois, porque eu já consigo passar de uma forma rápida a cola. Agora, se você demora um pouco mais, faz um lado por vez, senão você corre risco da cola secar, tá bom? Então, agora eu vou passar a cola aqui e aqui, vou fazer esse mesmo processo, daqui a pouco eu volto com vocês. Já fiz aqui os outros dois lados que estavam faltando, da mesma maneira que eu expliquei vocês fazer este lado. Agora, nós vamos revestir o fundo da caixa, ok? E nós vamos colocar esse tecido também, no rosa antigo, com pó bege no fundo. Por quê? Vai ser um degradê. Ó, aí vocês colocam o tecido no fundo e se ele ainda estiver muito grande, vocês vão acertando e colocando aqui dentro até ele ficar no tamanho, ok? Feito isso, nós vamos passar a cola aqui no fundo, de fora a fora, para colocarmos, colarmos este tecido e já fazermos o acabamento com a passamanaria bege, porque vai ficar muito bonito, uma vez que tanto o floral da caixa, quanto o poá do tecido aqui de baixo, também é bege. Então, vai ficar muito bonito. É sempre muito importante, quando você está revestindo a sua caixa, o acabamento que você for usar, a passamanaria, sempre combinar, tá bom? É muito importante isso, para que quando a sua caixa, ela estiver totalmente finalizada, ela venha a estar bonita e toda de uma forma, assim, como eu vou explicar para vocês? não é apenas delicada, é de uma forma uniforme, a beleza dela, sabe? Toda equilibrada, tudo combinando, isso é muito importante para um acabamento bonito, a combinação, quer seja dos tecidos, quanto da passamanaria ou aquilo que vai se usar para finalizar. Então, vamos lá. Já passei a cola aqui tudo no fundo, nós vamos colar agora o nosso tecido aqui dentro, gente, vai ficar muito delicada essa caixa. Eu estou pensando, depois que eu finalizar essa caixa, eu vou colocar dentro um cantil personalizado e uma necessaire, porque aquilo é um presente que agrada muito ao padrinho e o outro que agrada muito à madrinha. Então, eu ainda não tenho no meu ateliê um oscilário com esses dois juntos, então, eu estou achando que provavelmente essa caixa vai ser assim, com o cantil e necessaire. O que vocês acham? Comentem aí nos comentários, por gentileza, se vocês acham que é uma boa ideia, tá bom? Depois eu vou estar vendo todos os comentários. Pronto, colamos ali, agora nós vamos passar uma camada de mais ou menos meio centímetro de fora a fora. Minha filha mostrou aí pra vocês, né? Nós vamos fazer isso nos quatro lados da caixa, tá bom? Então, eu vou estar fazendo, daqui a pouco eu mostro a vocês. Pronto, já passei aqui, olha, nos quatro lados, tá? Como vocês podem ver, já estou aqui pegando a minha passamanaria, olha, minha passamanaria bege, ao qual eu vou estar colocando aqui no fundo. Deixa eu acertar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, vocês vão colar de fora a fora esta passamanaria, tá? Vou fazer mais também o primeiro lado, porque vocês já me viram utilizando esta técnica aqui de acabamento com passamanaria. E como eu disse anteriormente, se você não viu, dê uma olhadinha nos nossos outros vídeos aí pra vocês acompanharem cada parte mesmo aqui, que agora eu tô mostrando só um lado, ou dois, pra vocês verem, né? Ó, então, passou em cima da passamanaria, passa na lateral também, e vamos virar a passamanaria assim, no sentido chanfrado, escorregando. Ó, mostra ali, filha, por favor. Pronto, ó, tá vendo? Virou, acertou. Vocês vão ter que fazer isso nos quatro lados. Pronto, já fiz aqui os quatro lados, como vocês podem ver, o acabamento, exatamente como a forma que eu mostrei pra vocês. e agora nós vamos finalizar aqui o nosso fundo, tá bom? Então, ó, já tá aqui o meu tecido certinho. Você cortou o tecido, tá sobrando muito, vai acertando até ele ficar certinho aqui, tá bom? Então, vamos lá, passar a nossa cola aqui no fundo, pra gente já começar a finalizar bem rapidinho aqui essa caixa, porque hoje nós vamos ver ela prontinha. Eu sempre gosto de fazer esses quatro lados aqui primeiro, porque é o lado que a gente tem que ter mais cuidado, né, pra não ir cola pra muitos os outros lugares. Pronto, agora é mais fácil, só puxando agora pra mim. Puxem. Se vocês fizerem sempre assim como eu faço, no mesmo sentido, pra puxar, tá vendo que eu tô puxando sempre pro mesmo sentido, fica mais fácil e mais rápido, viu, pessoal? Às vezes as pessoas perguntam, por que você não faz com rolinho, tal? Pessoal, é uma questão de costume, né, já acostumei com pincel, consigo fazer de uma forma rápida com pincel, então, nem tento fazer com rolinho, é uma questão mesmo de costume, né? Mas fiquem à vontade, de vocês aí que nos acompanham aqui no nosso canal, se vocês preferirem fazer este processo com rolinho, dá certo também, podem fazer, ok? Nada impede. aqui eu dou as dicas pra vocês, depois vocês têm liberdade pra criar através daqui, tanto em relação ao que usar pra espalhar a cola, quanto decoração e tudo mais, tá bom, gente? aqui é algo que eu tô fazendo pra mim, pro meu ateliê, né, na verdade, porque eu não tenho nenhuma caixa rosa antigo, tenho vários tons de rosa, mas nenhuma no rosa antigo, resolvi fazer essa e compartilhar com vocês até ela estar pronta. mas na hora a gente vai espalhar, espalhem como é o melhor pra vocês. Pronto, colei aqui o meu tecido, esfreguei bastante aqui com a mão, já está pronta essa parte da caixa. Agora eu vou colocar a tampa aqui, porque mesmo a tampa ainda não estando pronta, nós já vamos colar o nosso laço, porque enquanto o laço vai secando, nós vamos trabalhar na tampa, ok? Então vamos lá. eu vou colocar aqui a minha dupla face mais ou menos nesta posição, ó. Vai ser basicamente no meio, um pouquinho mais pra cima só do meio, tá bom? A marca dessa dupla face que eu utilizo é da Alderbras, ela é ótima, eu só utilizo essa dupla face, essa que eu garanto que dá certo, não solta nem nada, as demais eu não garanto. Então pra vocês que vão estar utilizando também o dupla face utilizem dessa marca, tá bom, pessoal? Da Alderbras. Pronto, passei aqui dos quatro lados, deixa eu cortar. Perfeito. Vou pegar minha fita número cinco aqui, ó, que já tá no jeito, bege também. agora eu vou tirar a dupla face aqui, ó, e nós vamos começar a colar esta fita. Por que que eu coloquei a tampa? Eu precisava ter um cálculo mais ou menos de onde eu queria, olha, tá vendo? Então vai ficar basicamente assim no meio. então agora você só vai tirando a dupla face e puxando aqui a sua fita. Puxa bem pra ela ficar bem certinho, não ficar frouxa nem nada. Vai tirando e colando. Procure manter a reta, tá bom, gente? é muito importante você manter aqui a fita retinha. Vamos ver? Peraí, deixa eu aceitar aqui. Pronto, gente, tem construção aqui na minha rua e tá barulho de caminhão hoje, tá barulho de tudo, né? Então, desconsiderem aí esses barulhos. Pronto, já passamos tudo. Vocês estão vendo esse excesso aqui de fita? É pra cortar, tá bom? Não deixem. Ó, e aí aqui tá reto, ó, vou mostrar os quatro lados pra vocês, ó, é muito importante tá reto. Algumas pessoas que nos seguem já me perguntaram, Elaine, mas não solta? Gente, não solta, por quê? Nós fizemos toda essa circunferência com o dupla face deixa eu mostrar aqui a marca do dupla face dá pra ver, filha? Ó, tá? Esse é o dupla face que eu utilizo. Então, uma vez que eu passei tudo aqui com dupla face, aqui agora eu vou passar com a cola, a cola branca, mesma cola que nós utilizamos pra colar o nosso tecido no MDF, né? Então, é uma cola muito boa. então, o laço que vai ser colado aqui agora ele faz esse acabamento não deixando que solte e como a dupla face ela é muito boa ela também não solta depois daqui, tá? Então, ó, passei aqui no meio eu vou mostrar aqui o meu laço chanel pra vocês, tá? Fiz um laço chanel duplo colei essa pedraria aqui no meio nós temos um vídeo ensinando a fazer esse laço chanel aqui no canal eu vou deixar a descrição do vídeo ensinando a fazer esse laço chanel aqui, tá bom? Nas descrições o link desse vídeo, ok? Mas vocês que nos acompanham já aprenderam fazer então é exatamente esse eu já deixei até com a minha pedraria colada então o que que nós vamos fazer? Nós vamos agora podemos tirar a tampa tampa vamos trabalhar daqui a pouquinho nela ó, coloque aqui acerta deixa eu pegar minha régua aqui porque é importante tá a mesma medida de um lado 4,6 e do outro também 4,7 um pouquinho só que eu puxar a questão de milímetros ó já vai dar certo agora vai dar 4,6 um tiquito 4,6 e um tiquito pronto gente agora que já está colado olha como ficou nós vamos deixar aqui secando e vamos começar a nossa tampa pronto agora nós vamos iniciar aqui a nossa tampa uma vez que a nossa caixa ela já está pronta tá ali secando o laço então vamos que vamos pra finalizar aqui rapidinho toda essa caixa e gente vocês não sabem quando eu estou fazendo um novo modelo eu fico pensando e vou tendo ideias como essa caixa ela é num rosa antigo eu estou pensando em colocar um pezinho na cor ouro velho porque como eu vou colocar essas iniciais aqui ó na tampa eu acho que vai combinar o pezinho de ouro velho o que vocês acham hein deixem aí nos comentários também por favor se vocês acham que vão ficar bonito ou não me ajudem aí com esse novo modelo tá bom porque eu estou pensando seriamente em colocar o pezinho ouro velho se vocês gostarem da ideia também eu vou colocar e depois vocês podem ver o resultado dela com o pezinho se vocês gostarem da ideia lá foto no instagram e na minha página também que tanto o instagram quanto a página é rara lembranças tá bom então pra vocês que ainda não nos seguem nas nossas mídias sociais por favor comecem a nos seguir e ver aí o resultado do nosso trabalho depois lá as fotos que eu vou estar publicando provavelmente ainda esta semana tá bom vai depender aí de vocês do comentário de vocês se vocês acham que vai ficar legal colocar o pezinho pronto espalhei a minha cola aqui já deixei o meu tecido de pôr cortadinho aqui no jeito virar ele não tirar as sujeirinhas fio qualquer linha que tenha porque senão depois dá pra sentir né nós não queremos isso pronto coloquei aqui por cima vou fazer o teste virando pra ver se eu coloquei certo aqui tá pequeno mas tu tem que puxar um pouco mais aqui pra dar certo na hora de virar pronto maravilha agora que eu sei que os quatro lados estão ok eu vou acertar aqui você pode alisar assim com a sua mão mesmo ou com uma espátula aquilo que você tiver aí de sua preferência pronto alise bem tá pra ela ficar certinha ter sido esticado feito isso vamos fazer o corte chanfrado dos quatro lados e começar a passar a cola aqui tá bom pronto já cortei aqui os quatro lados chanfrados como vocês podem ver já passei a cola aqui também ok tanto desse lado quanto desse aqui agora nós vamos estar colando puxa bem assim olha minha filha tá aí mostrando pra vocês puxa bem pra ficar bem esticado é muito importante o tecido ficar esticado às vezes algumas noivas vem ao meu ateliê e quando elas estão vendo as minhas caixas meu trabalho escolhendo o modelo delas elas falam nossa mas isso é tecido ou é papel mas por que às vezes elas acham que é papel porque gente eu colo e eu estico bem então fica bem certinho sabe então é muito importante você fazer isso esticar bem tá pra ficar bem bonito ó cortei né os excessos aqui dos dois lados olha tá vamos cortar também aqui agora ó igual na caixa lembra ó corta aqui corta aqui também ó e marca pra cortar o excesso tá bom pronto agora tá certo esse lado aqui eu já tinha passado a cola também mas gente já passou um tempinho ela tá secou demais digamos assim então eu vou passar um pouquinho mais só pra umedecer aquela que eu já havia passado aqui pra fazermos mesma coisa ó agora eu tenho que esperar um pouquinho ali não dá já pra puxar agora porque que nós já vamos adiantar aqui enquanto ali seca um pouquinho mais só não muito seco né nós vamos ó fazer isso aqui passa de fora a fora tira bem o excesso deixa ali agora a gente já puxa esse outro lado mesma coisa ó puxa bem passa sua mão daqui pra lá pra ele ficar bem retinho mesmo e agora é a mesma coisa corte o excesso deste lado aqui bem certo e reto e também deste outro lado por quê ó pro encontro dos tecidos ficar bem bonito desta maneira certo maravilha agora nós vamos virar aqui porque já passamos a cola já tá na hora de virarmos e colarmos tá então ó empurre aí com a sua régua ou com o seu com a sua espátula pra ficar bem retinho também pronto agora que ele já tá feito nós vamos cortar também aqui ó igual fizemos aqui dessa primeira vez tá mesma coisa ó aqui cortou coloca aqui aqui quase não vai sobrar nada ver se bem pouquinho só então tira só esta beiradinha passa cola de novo aqui dentro né de novo porque aqui nós já passamos vocês já viram nós vamos fazer este mesmo processo novamente ó passa tá dando pra ver bem filha tá minha filha falou que tá dando pra ver bem ó passa cuidado nos cantinhos pra não faltar cola passa aqui em cima também ok enquanto dá o tempinho aqui deixa eu mostrar os pezinhos pra vocês ó esses são os pezinhos que eu estou pensando em colocar na caixa eu particularmente acho que vai ficar muito bonito deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês olha gente eu acho que vai combinar o que que vocês acham depois dela pronta eu acho que vai combinar sim mas deixa aí a sua opinião tá bom vamos ver o que vocês acham se vocês gostam da ideia ou não pronto agora a mesma coisa vamos empurrar pra dentro acertar e fazer a mesma coisa nesses outros dois lados bom já fiz né passei a cola colei os outros dois lados exatamente como eu expliquei pra vocês tá bom então vamos lá agora nós vamos colocar o tecido aqui na parte interna da tampa essa caixa que ela não vai com a mensagem aqui pelo menos não no mostruário se a noiva vê ou a cliente vê e fala eu quero esse modelo com a mensagem eu coloco também nas dela né mas na minha do meu ateliê essa não vai ter já cortei aqui meu tecido certinho pra dar aqui dentro ó então agora nós vamos passar também a cola pra já finalizarmos estamos quase acabando pra caixa a ficar totalmente pronta pra que vocês possam ver cada detalhe de como ela ficou tá bom então vamos lá espalhar aqui a cola rapidinho vocês vão perceber que esse meu tecido ele tá um pouquinho menor do que essa parte interna mas não tem problema porque nós vamos fazer o acabamento com a passa manaria então nem vai aparecer ok espalhando aqui rapidinho rapidinho esse não tem sujeiro ó o meu caiu uma sujeira aqui já tô tirando sempre importante não deixar porque senão vai secar e depois vai ficar aquele alto relevo de sujeira e é feio tá então sempre veja se não tem nenhuma sujeirinha nem nada pronto tô só espalhando bem perfeito agora eu vou vir com o meu tecido vou ver se não tem sujeirinha nem linha nem nada no meu tecido não pronto agora eu venho com ele e coloco aqui dentro ó e como vocês podem ver está pequeno tá vendo tá faltando os pedacinhos mas gente quando tá desse jeito e ficar um pouco pequeno não tem problema tá bom vai entrar a passamanaria então a mesma coisa que nós fizemos na caixa nós vamos fazer aqui na tampa vamos passar a cola agora aqui de fora a fora pra começar a passamanaria vou passar a cola e daqui a pouco eu volto com vocês pronto já passei aqui ao redor todo a cola como vocês podem ver e agora eu vou fazer o mesmo acabamento olha como eu mostrei na caixa vai ser assim e digamos que você aí que tá fazendo vai colocar mensagem personalizada é o mesmo processo a única coisa é que aqui ao invés de estar o tecido vai estar mensagem personalizada mas a forma de fazer o acabamento com a passamanaria é a mesma tá bom pessoal então ó mesma coisa olha fiz lá o cantinho né passei a cola dá uma apertada se vocês quiserem em vez de apertar com a unha pode apertar assim com a tesoura pronto vou fazer mais esse aqui e depois já finalizo ali com vocês passa na frente passa atrás ó vocês podem usar a reta já do MDF pra deixar bem certinho a nossa passamanaria tá porque gente passamanaria torta ninguém merece né tá feio então peraí que eu vou acertar porque eu não achei que tá bonito tá meio estranho deixa eu ver esse canto ficou bonito agora tem que ficar bonito bem feito ó tudo que nós vamos fazer o bom é fazer sempre o nosso melhor né pronto assim em cima se aqui eu tô fazendo completa pra vocês verem a forma aqui que eu vou finalizar que foi a mesma forma que eu fiz também na caixa tá bom bora aqui pronto aqui ó nós vamos cortar mais ou menos assim ele vai ficar um pouquinho só maior né vamos passar a cola aqui em cima ali e aqui atrás também ó porque nós precisamos virar assim ó chanfrado ó pra depois colarmos ali este excesso aqui que tá sobrando é só cortar tá bom ó vem corta dá uma apertadinha ali ó coloca ali pronto assim os quatro lados ficam com a viradinha chanfrada e tudo igualzinho ó agora eu vou apertar pronto já estamos acabando aqui vou dar mais uma apertadinha só pra garantir que tá tudo certo tá deixa ela bem reta agora eu vou pegar aqui a minha caixa ao qual o laço já colou ai meu Deus ela tá ficando super delicada deixa eu pegar esse lado aqui pronto olha que delicadíssimo agora eu vou colocar duas iniciais aqui de ladinho que vai ficar bem nessa posição tá bom então vamos lá vamos colar aqui as nossas iniciais rapidamente lembrando que sempre a inicial da mulher primeiro tá bom a não ser que o cliente de vocês ele deixe bem claro que quer a inicial do homem primeiro né do noivo mas o normal é sempre ser da mulher ó tô passando aqui a cola na inicial ela vai ser assim no tom de MDF natural mesmo porque vai combinar com esse design dessa caixa né com toda a decoração por isso que eu falei que eu tô querendo usar o pezinho é ouro velho porque eu creio que vai combinar por causa do tom natural mesmo do MDF das iniciais ainda mais gente com muita cola aqui aí quando passo muita cola assim ó eu já tiro o excesso no dedo mesmo porque aí se eu precisar eu pego aqui se não depois já lavo a mão limpo certinho passa cola em toda ela tá é muito importante pronto assim em toda ela deixa eu limpar aqui meu dedo e colo aqui deixa eu trazer aqui bem perto de mim para me encolar na posição certa deixa eu até levantar porque se não pronto vejo se tá certo perfeito está pronta a nossa caixa deixa eu pegar aqui os pezinhos ó vou fazer uma simulação como ficaria se nós colocássemos o pezinho ouro velho então se você gostou da ideia do pezinho deixa o seu comentário aí tá bom gente ele não quer parar mas ó vamos pôr assim mesmo né o que vocês acham acho que vai combinar hein vai ficar bonito mas deixem aí o seu comentário tá bom a respeito do pezinho se você gosta ou não ou se a gente deixa sem o pezinho e deixa ela só a si mesmo porque ela também ficou muito bonita deem uma olhada e eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo vocês puderam acompanhar toda a produção dessa caixa olha que linda que ela ficou por dentro também toda pronta ficou muito lindo esse degradê com o tecido de poá com o floral se você gostou do vídeo deixe o seu like não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de acompanhar as nossas mídias todas as nossas mídias sociais são como rara lembranças ok então nos vemos no próximo vídeo um abraço para todos vocês que tem acompanhado o nosso canal com tanto carinho sempre deixam mensagens para mim comentários muito obrigada até mais então beijo tchau